Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Hoje eu começo esse vídeo filmando o chão aqui literalmente Porque a caixa é muito grande, olha o que veio do Japão pra mim Tá aqui meu nome, meu nome aqui ó, Fabiano Penteado, o pessoal do Correio colocou E galera, eu vou fazer um box aqui dessa compra que eu fiz no Japão Pra mostrar pra vocês o que que veio, muita coisa diferente Quer dizer, não é muita coisa, são algumas coisas Mas vocês vão ver que bacana que é Demorou mais ou menos um mês pra chegar Chegou mais rápido que se tivesse comprado no AliExpress aí até um tempo atrás aí Vamos abrir aqui Você pode ver que eles mandam bem embalado, tá galera, ó O tamanho da caixa não corresponde ao conteúdo, tá? Tem bem menos coisas aqui É pra proteger mesmo, o pessoal lá é cuidadoso Muito bacana, olha só o tanto de plástico bolho que vem, ó Isso aqui é bom porque eu vou usar nos encomendos aí que aparecem E daí, ó Tem um outro pacote aqui dentro Deixa eu colocar aqui em cima, ó Tá vendo a caixa aqui? Ela era muito maior Tá aqui, ó E também vem com plástico bolha também, volta Muito bacana Esse tipo de envio Tentar ver aqui, olha que é, ó Bem embalado mesmo Pra não correr o risco De danificar, né Afinal, se é produto eletrônico Pode... Pode estragar aí Ó, tá aqui, ó Aí, ó Deixa eu tirar aqui Beleza, então, ó Quem sabe ele é japonês aí Agora, acho que o resto eu vou abrir ali na bancada Fica mais fácil Pra gente identificar Beleza? Vamos mudar o ângulo da câmera agora Bem, galera Continuando aqui Tá um pouco de perto ainda, mas Fica mais fácil aqui de manusear Vamos abrir essa caixa menor Aqui realmente está o conteúdo Que eu quero mostrar pra vocês, ó Mais plástico bolha Espero que não tenha vindo só plástico bolha, né Olha só Tá aqui, ó Olha só Apareceu Apareceu a margarida Ó, vai até no jornal japonês Aqui, olha que engraçado Bem Vocês já estão vindo aqui, ó De cara Um Sega Saturno Bem sujo Vamos ter que dar um O cara manda até com o contorno pulgado Aqui, ó Brincadeira, hein Ó, um Sega Saturno bem sujo Vamos ter que dar um tratinho nele Cara, olha Ele veio com todo Eu acho que ele estava num lugar ligado Olha como está sujo Será que tem jeito de recuperar? Será que está funcionando? Ó, tem a tampinha Ó Bacana Vamos tirar aqui da caixa Controlinho Veio um controle Aqui Abre mais O cabo do controle do Sega Saturno é bom pra caramba Ó, um controle branco da edição Também sujinho O cabo de energia Vamos tirar aqui Cabo de energia Ó, padrão japonês Beleza E o cabo AV O bom é que lá vem tudo original, galera Lá não tem pirata não Ó Cabo AV Vamos ver se Esse aqui não está escrito cego Acho que o original nem vem escrito nada Beleza O Saturno saiu Olha o que tem aqui, galera Ó, está tudo plugado também Ó, vou tirar aqui É um Family Computer Bem bacana Nintendo, né? É um NES, né? Olha só que bacana Power Esse Power aqui Eu não sei como é que funciona Ele é de rodar Ah, ele é pra ir pra cima Esse console aqui, ó Só tinha visto por foto Nunca tinha pego um na mão E ele está bem sujo também Vamos ter que dar um Um trato nele aqui, ó Beleza Vem o Family Computer Com Essa aqui é a fonte dele, eu acho É a fonte dele Cabo AV E Opa, vem dois controles, galera Olha só aqui Que preciosidade Olha só Dois controlinhos Então, tá aqui o nosso Family Computer Então, tá aqui o nosso Family Computer Deixa eu colocar espaço aqui na brincada Ó, vamos tirar o jornal japonês aqui Tem mais alguma coisa solta aí Ó, tem uma tampinha aqui, ó Essa tampinha aqui É, essa aqui é do Sega Saturno É, é do Sega Saturno Tinha caído Vamos tirar aqui o jornal E olha só, galera Agora, itens na caixa Esse daqui eu vou deixar Pra abrir depois, ó Vai ficar Com gostinho de quero mais aí, ó Um FC Compact Esse daqui, galera Eu acho que deve ser um Eu não sei se é Eu acho que ele é um clone do Ness Eu falei que lá no Lá no Japão não tem clone Mas esse aqui eu acho que é um clone Até mais recente Pelo estado da caixa Né, tá aqui Vamos ver depois E A cereja do bolo Olha só, galera Deixa eu tirar essa caixona aqui, ó Olha só Eu comprei esse lote Sinceramente mais por causa Desse cara aqui Tá Esse cara aqui, ó Eu nem Ó, eu não vou dar spoiler não Deixa eu abrir aqui, ó Esse cara aqui Eu vou fazer um vídeo dele Separado Desses dois aqui, ó Vou fazer um vídeo separado Todos eles eu vou fazer um vídeo separado Mas desses dois aqui Eu nem vou tirar da caixa Pra não Pra não estragar a surpresa Agora Só pro vídeo não ficar muito curtinho Vamos Ver esse Saturno aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá bem sujo Tá Da pessoa que eu comprei lá Ela falou que isso aqui Ficava em exposição Num lugar e tal E fazia muito tempo Que não era usado, ó O bom aqui, ó Que é o compartimento do CD Aqui, ó Não tá sujo Então Acredito eu que esteja funcionando, né Olha só que beleza Vamos aproveitar pra pôr a tampinha aqui Antes que eu perca ela Né Esse aqui Deixa eu ver Tá tudo em japonês aqui Não dá pra saber o modelo dele Ah, é o 3220 HST 3220 3220 Eu tô curioso pra ligar ele Deixa eu ver aqui A tensão dele Acho que é 120 É 120 Deve ser 110 Lá no Japão eles não Não costumam usar 100 volts Vamos ligar ele Pra ver se ele tá funcionando Vocês não vão conseguir ver na TV Mas eu tiro uma foto aqui Pra vocês e mostro Deixa eu até deixar Minha câmera Aposta Aqui E eu fiquei muito feliz Uma que eu tinha Fiquei com medo De não chegasse Que não chegasse Essas paradas aqui, né Mas felizmente Chegou Vamos pegar aqui O cabo AV Vou ligar aqui na minha TV Zola E O cabo de energia Vou pegar aqui um adaptador, né Porque ele é padrão Aquele padrão fininho Não é pra Derrubei umas paradas aqui Não entra na nossa tomada aqui Então esse aqui já vai De boa Beleza? Agora é o seguinte Deixa eu colocar aqui um controle Porque se ele estiver funcionando Eu tenho que ter o controle aqui Pra poder acessar o CD Tá? Vou fazer o seguinte Eu vou pegar outra câmera aqui Vou filmar com a outra câmera Pra ver se ele está funcionando Aqui Vamos ligar aqui Opa, acendeu a luz Olha só, galera Tá funcionando Deixa eu dar um Um B aqui Deixa eu ver Olha que é o cheat aqui Acho que é aqui Tá funcionando Galera Tá funcionando Nosso Saturno Sujo Agora eu vou testar ele Com um CD Aqui, ó Eu comprei uns também Olha que bacana Esse segunda Aqui, ó Cara, muito top A capa dele é de papelão Assim, misturado Vem um monte de coisa bacana Aqui Vamos abrir aqui O compartimento É que eu estou segurando A câmera com uma mão E tentando pegar o CD Com a outra aqui, ó Vamos ver se ele está lendo Aqui, ó Vou colocar ele aqui Ó Checando o disco Se ele aparecer aqui O símbolo do Saturno É porque ele reconheceu O CD, tá? Ó, não reconheceu nada não, hein? Reconheceu como Como é que é como Eu não sei Pra falar bem a verdade Esse CD de jogo aqui Eu não sei se ele é Deixa eu ver aqui, ó Cadê aqui o meu start Esse CD aqui Ele não reconheceu Eu vou tirar aqui Eu vou ter que pôr um Que eu tenha certeza Que esteja funcionando Que esses aí Que eu comprei também Chegou E eu nem testei nada Vou pegar um deitona Aqui, ó Que esse aqui eu sei Que está funcionando Aqui, ó Pera aí, galera Vou colocar a outra mão aqui Na outra câmera aqui Esse aqui eu sei Que está funcionando Vamos ver se ele está lendo Se ele não lê Aí é leitor, beleza? Vamos ver Opa 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 Será que ele vai ler? Será que eu apertei o botão certo? Opa Olha aí, galera Está funcionando Espera aí Vamos esperar carregar o jogo Vamos cantar a vitória Antes do tempo Está funcionando Olha aí Que beleza Deitona usa Na tela Aqui, meu Beleza? Vou parar aqui De gravar o vídeo Então, beleza Está funcionando, galera Então, deixa eu sair aqui Deixa eu dar um reset E tirar o CD aqui Está funcionando Beleza? Isso já é Já é um alento Nós vamos fazer só uma Uma preventiva nele Uma limpezinha Deixa eu desligar aqui Fazer só uma limpezinha nele Mas esse aqui vai ser o vídeo A parte Vocês vão ver aí Nos próximos Nos próximos capítulos Beleza? Deixa eu desplugar tudo aqui E agora vamos testar O Famicom Lá no Japão Não é NES Não é Famicom Vamos pôr esse Saturno aqui Para o lado Aqui, ó E vamos pegar Esse outro cara aqui, ó Olha só Está sujo também Olha só Que belezinha, hein? Aqui vem A fontezinha dele Deixa eu ver Se ela é original Acho que é, né? Sei lá Deixa eu ver se está escrito Nintendo em algum lugar Aqui, ó Olha lá Não está escrito Nintendo Não sei se é original Né? Pode ser uma paralela aí Mas beleza Tá bom Deixa eu ver se ela é 110 É, 100 volts Vamos plugar aqui Muito parecida Essa traseira Com o Super Nintendo A carcaça dele é toda Bem parecida Com o Super Nintendo Aqui eu vou precisar Pegar um outro adaptador Esse aqui Tem a fonte Esse aqui Vamos ligar aqui Tá Vamos ligar aqui Tá desligado aqui Ok Vamos pegar aqui E o cabo AV O cabo AV O cabo AV Também veio Bem enrolado Aqui, ó Apesar dos itens Estarem sujos Obviamente Eu paguei Muito mais barato Para eles estarem Nessa condição Mas Eu arrisquei Porque assim É dificilmente Vem coisa estragada Lá do Japão, tá? Quando eles falam Que é lixo É porque está sujo Está arriscado Dificilmente Vem alguma coisa Estragada de lá Vamos ligar aqui Na TV Putz Eu vou precisar Pegar um Ah, eu tenho aqui Eu estava testando Dar a viz Aqui Eu tenho esses Esses cartuchinhos Aqui, ó 60 pinos mesmo Vai dar bem de boa Vamos ver Se ele está funcionando Deixa eu plugar Os controles Vamos testar tudo É assim que encaixa Aí Vou plugar um aqui Vou plugar o outro aqui Beleza? De novo Vou pegar a minha câmera E vou ligar Para vocês aqui Vamos ligar agora O console aqui Deu tela branca Pode ser o cartucho Slot aqui Slot sujo Deixa eu encaixar de novo Aqui Vamos de novo Olha aí Funcionou aí Funcionou Meus queridos Vamos ver O controlinho Funcionando de boa Vou pôr no tênis Aqui Vamos colocar aqui Single game Duplas Vamos no duplas Aqui É aqui mesmo Vamos só ver Se está funcionando Aqui Espera aí Estou indo Para os dois lados Aqui Beleza? O outro deve Modificar aqui Está vendo? O outro também Modifica Maravilha Está funcionando Tudo perfeitamente Galera Não tinha colocado Aqui para gravar Bem Agora Vocês viram Um trechinho Vou desligar Aqui Funcionando Perfeitamente Só fazer uma Uma limpezinha Aí Que vai ficar De boa De boa Mesmo Bem Era isso Que eu queria Mostrar para vocês Esse unboxing De compras Do Japão Chegou Tudo No perfeito Estado Perfeito Estado De funcionamento Claro que nós Vamos ter que dar Um talento Com exceção Daqueles Outros dois Que estão Na caixa Aqueles lá Terão seus Vídeos Separados Eu quero Fazer um Unbox Deles Separadamente E mostrar Para vocês No detalhe Beleza? Então eu quero Agradecer a você Que assistiu Esse vídeo Até aqui O meu Muito obrigado Né? Esses consoles Vão estar Nos próximos vídeos Aí Nas futuras Manutenções A gente vai Fazer a limpeza Deles Vocês vão ver Eles depois Depois Do serviço Mas já De antemão Já estão sabendo Que está funcionando Então eu vou Deixar aqui O meu Whatsapp Comercial Quem tiver Interesse Em entrar Em contato Só Mandar Um recadinho Lá Um oi Se quiser Saber Como é que Manda Console Para manutenção Se quiser Algum item Que esteja Procurando A gente tem Muita coisa Vendo aqui Galera Vocês podem Pedir lá Se eu não tiver Eu corro Atrás Podem pedir lá Que tem muita Coisa bacana Disponível Para vocês E também Se tiver alguma Dúvida De manutenção Pode dar Um oi Que eu respondo Só não liguem Que eu não consigo Atender Deixem mensagem Deixem lá Seu recadinho Que depois Eu respondo E quero agradecer A você Que assistiu Esse vídeo O meu Muito obrigado E peço Que se você Ainda não For inscrito No canal Se inscreva Se inscreva Porque é de graça Não custa nada E você Ajuda bastante A gente A crescer Aqui na comunidade Combinado Valeu galera Muito obrigado Pela companhia E até a próxima E até a próxima